Bom dia galera, Tubarão Games na área aí com o seu maior desafio da Master Liga do PES 2020 Nós compremos um clube Compramos 100% Das ações de um clube italiano O seu nome é O seu nome é Ascoli É um time italiano fundado em 1898 Atualmente ele está na Série B da Itália Ele possui Dois títulos da Série B Em 77, 78 e 85, 86 Ele tem uma Supercopa em 2001 e 2002 Ele é bicampeão também Da Série C, 71, 72, 2001 e 2002 E a gente tem um desafio E aí 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 Já vou abrir o chat galerinha Já vou abrir o chat Para falar com vocês Para falar com vocês Só um minutinho Como eu estava dizendo A gente vai jogar no Estrela Nove minutos aí Nós vamos Jogar Com O dólar Tentar levar Esse maior desafio Da carreira do Tubarão Ascoli Para a primeira divisão Do futebol italiano Estou abrindo o chat Aqui galerinha Só um minutinho E aí 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 Beleza My name is Anderson Fuinha Salve salve meu mano Seja muito bem vindo Bom dia querido Beleza Bom dia Cai dentro games Sabe salve cai dentro Cara Foi um desafio Fuinha Foi um desafio Que me passaram Aí no No Instagram Nós vamos tentar Passar por esse desafio Aí PPH Bom dia Vamos ver o que eles querem Aí É o sexto O presidente Quer Princesa Celestina Gamer Bom dia Seja muito bem vinda Concordo Em sexto A gente não sobe Né Mas Foda Da realidade PSGamers Modo treinador Cara Nós vamos tentar Subir o Ascoli Da série B Da Itália Com a primeira divisão É um projeto 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 Audacioso Vamos tentar botar o Ascoli Juntamente Juntamente de frente a frente Com o Milan Roma Lazio Atalanta Juventus Inter de Milão Bater de frente Com esses times Aí Mas aí Um passo Um passo de cada vez Para tentar Os objetivos A apresentação do técnico tubarão Bom dia a todos aí Que passaram aí Deixaram o seu like Estão aí comigo Parabéns Você torna o técnico Do seu local O seu principal objetivo No clube Tenho as minhas próprias ideias Quero agradecer ao presidente A diretora do escritório Por acreditar em mim Meu primeiro trabalho Aqui é ensinar O meu estilo de jogo Ao time Enquanto com o apoio Os rapazes Dá tudo certo Vou avisando Que alguém se retalha No novo convestimento E as pessoas Podem não ter muito tempo De jogo no futuro Já chega botando Pressão O técnico tubarão O técnico brasileiro O primeiro técnico O técnico brasileiro Da equipe italiana Na história Qual o estilo de futebol Você pretende jogar Nessa temporada Bem Como é seu nome? Ah, vencer é sempre O objetivo Mas quero jogar o futebol Como aconteceu Se tem que Posso jogar Precisamos evitar Fazer o Serro jogadas sujas Precisamos jogar Com objetividade Isso que eu quero Para o Ascoli Bem-vindo a sua Masterliga Esse é o início Da sua carreira Como técnico O primeiro vídeo Das suas mensagens Em escritório Tecno-messagens Ou pressionando o quadrado Acesse direto O campeonato O campeonato italiano Tá, tá, tá Sempre A mesma Vamos ver Mensagens aqui Diretores possíveis Nós temos um jogo Já na abertura Do campeonato italiano Da série B Dia 22 de agosto Eu tenho que conhecer O meu elenco Vamos para o meu elenco Nossa senhora Vou passar trabalho Estilo do jogo Do tubarão Alternar formações Aí o tubarão Joga 1, 4, 1, 2, 3 Vamos agora montar o elenco Goleiro 1 de overall De 68 De 68 Meu Deus Estou ralado com esse time Igor Rafael Bom dia Meu Deus Meu Deus Tô ralado Meu Deus Orçamento 5 milhões Vou ter que mandar um olheiro Vou mandar um na Inglaterra Vou mandar um na própria Itália Vou mandar um na minha obra Vou mandar um na minha obra Vou mandar dois meu Deus você tem algum jogador? vamos renovar meu amigo, que que tem de bom aqui será que o Mascherano aceita? eu não tenho nada eu não tenho nada Caralho! Agora nós vamos... Muito obrigado! Vamos avançar aqui para nós saber... ... ... ... ... ... ... Vamos avançar aqui para nós saber... ... 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 Vamos botar eles na roda, vamos botar eles na roda, é assim que a maquina gosta de fazer, acima deles, só jogador de overall 68, estou ralado, a maquina já está jogando bonito, não papai, no começo do jogo não, em casa não, vamos jogar bonito, isso garoto, vamos lá garoto, calma, 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 a torcida está apoiando, calma, nós temos o mesmo uniforme da Juventus, estou com a bola, sem peça de ser feliz, em cima deles, esse Arcas tem cara de ser bom jogador, cruzou, entortou o primeiro adversário, cruza para dentro e dá, tiro a zaga do Vertuz, vamos botar, vamos mostrar o jogo, isso aí, eles estão apavorados, Torço sim cara, torço para o Corinthians, na Europa eu tenho um carinho pelo Leicester, da igreja, tira 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 da igreja, um bom time começa com um bom goleiro, vou tocar bola, vou tocar bola, futebol, tá aquele que o Tuba não gosta aqui, mostre futebol, sem pressa de fazer gol, é agora, chutou, bateu, nada, viu, ainda, passou bonito, pode pintar o primeiro gol, o Vertuz também, a máquina tem que também, tomar sufoco, não é só nós, e se, palestino, na frente, tocou na frente, essa vira para trás aqui, ah, Konami, a gente mira no jogador, ele toca para outro, a máquina tem que jogar só no contra-ataque e na bola alçada, não tem que ver, gira da igreja, gira da igreja, goliós, é um passe que rompe a defensa, iiii, 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 aaaah, o jogador fica tipo puxando a gente, gp, é nossa, no alto é sempre nossa bola primeira, lida, é lida, segura o x que você faz isso também, lá em cima, lá em cima, ah, viu, o cara aperta num botão, ele toca no outro, é nossa, é nossa, agora, vai, não tá cantando, opa, papai e mamãe não foi nada, levanta, parre, com todo, corta o avanço, aaaah, aaaah, vira jogo, vira jogo, sem pressa, 42, vai acabar o primeiro tempo, vai em cima, vai em cima, que isso, vira jogo, vira jogo, vira jogo rápido, vai em cima, virou bonito, vamos Jorge, vamos Jorge, vamos Jorge, termina o primeiro tempo, quando o árbitro marca o final destes primeiros 45 minutos, o partido está apasionante, nos vamos ao descanso, ha sido uma primeira parte bastante entretenida, 5 goles, é verdade, mas com muita intensidade, e com uma segunda parte que promete muito amigos, a gente vino a gritar goles, a sentir emociones, em vez de mais, que llegue na segunda parte, por agora, isto está 0 a 0, tira, linda, puxa, 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 isso garoto, é nossa, no alto é nossa, isso garoto, é nossa, dá para a bola, vai para trás, zagueirando, tira, isso garoto, vamos, puxa aqui no meio, não time, não treinei isso com você, a semana toda, não, sai goleiro, não quero tomar gol no primeiro jogo, vamos, 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 toca aqui, isso, ali no meio, não volta a jogo, vamos, vai, é bom esse jogador, opa, isso aqui não ia dar falta, vim, tem, é isso garoto, não, não, que o jogador, se vê, tem muito paciência, não acho que o jogador, não, tem, é isso garoto, a ver se o encontrou, não, algumas ocasiões, Ah, tomei gol, não, né? Começar com derrota, não, né, time? Vamos empate, vamos empate. Vencendo o elenco agora, né? Que mania de jogar errado. Que iradae, eles tão vindo com tudo. Que iradae! Ah, goleiro! Meu Deus, vai tomando pressão. Sim, cara, meu, vou atualizar o último que saiu. A torcida fez bonito, fez mosaico, tá vibrando, mas o time, toma! Ah, tá, vou ter que dar uma ajeitada nesse time. Falei pra vocês que esse é um desafio enorme, né? Mas que espaços errados, gente! Olha aí, ó! O goleiro tá salvando o Ascoli! Pode dar metade do salário pro goleiro. O zero, o Ascoli, um, o Virtus! Que irá! Pitati! Serené! евicofi! Yelicofi, goleiro. Temos que precisar de reforços, né? Vamos ter que buscar reforços. Na marra! Sem dinheiro, vamos ter que... Rubar cofre lá na Itália. Parece que esse Virtuza é flaco, né? Imagina quando eu pegar os melhores dentro da CP. Vamos, Riz. Toca a bola. Georgia. Vamos, toca a bola, toca a bola. Vamos tocar. Futebol rápido. Ah, esse estoque do Pes que me irrita, cara. O cara, toca no jogador, ele toca pro outro. Tira dae. Olha o gol. O Virtu. Vai. E essa sorte que não tem CLC. Ai, 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 essa temporada. Até que o equipadão pode ser demitido, hein? Golpearam no momento justo. A la hora semi-alada. Não, cara. A gente mira no jogador e toca pra outro. É o único problema que me irrita no Pes, esse aí. Vamos ter que buscar a vitória fora de casa agora. Tira. Tira um passe largo. Tira. Não fizemos nada, cara. Só tocamos uma bola na trave, só. O resto nós estamos marcando o adversário. Ganhou. Ganhou. Vamos, garotinho. Vamos, garotinho. Lá atrás. Lá dentro. Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Não dá mais tempo, mas tá bom. Perdemos a primeira. Vitora. Calma, torcida. Calma, torcida. Calma. Vamos buscar. Vitória fora de casa. Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa. Vamos, quer vir, Cristiano Ronaldo. Quer vir pro nosso time. Vamos, quer vir, Cristiano Ronaldo. Vamos, quer vir pro nosso time. O presidente, dá um tempo, né? Já tá irritando, já. Vai procurar tua turma, ô safadão. Rodrigo Gameplay. Salve, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao canal Tubarão Games, cara. Muito obrigado pela sua presença. Vamos, quer. Vamos, quer entrar. Vamos que vamos, galera Vamos que vamos nessa sofrência Copa da Itália já Meu Deus Meu Deus Tenho sim, GP Futebol todo ano Eu compro o FIFA e o PS Extremadura Tem um jogo O Extremadura está Interessado em um jogador nosso Vamos ver com o jogador Sai fora, rapaz O melhor jogador do meu No meu time no momento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Chegamos Acabamos de contratar o atacante Nunes Tomara que ele preenche a Quero saber qual o jogador nosso que eles querem Canal Diego Game Bom dia, meu amigo Como é que você está? Tudo bem? Tchau Nunes Nunes Tô entrou Agora tem que ser o 9, né Nunes Tomas Bom dia Vamos que vamos Galerinha Vamos que vamos Recuperar essa derrota Em casa Copa da Itália agora Dois jogos Ida e volta Vamos ver se o Nunes é bom O Nunes já vai estrear O Nunes é bom Vamos ver se o Nunes tei Olá a todos e bem-vindos ao primeiro dia desta fase eliminatória. Como todo início de uma competência, há muita ilusão e expectativa no mundo. Estão os candidatos de sempre, os que por história e reputação estão quase obrigados a ser protagonistas. E está o que parte de nós atrasando com eles, o que tem as ganas e a admissão de ir ganhando-se um lugar na história grande deste deporte. Senhoras e senhores, já começa a festa do futebol e estão todos os convidados. Me encanta o panorama. Um impressionante estadio de os melhores em sua região. Bom dia! A quem já se subiu à transmissão, já estamos vivendo, se entende e disfrutando deste encontro. O que? O que é o que é isso? Sim. Bom dia, bom dia. Arcas abre a defensa com um passe entre as linhas. Tremendo corte, impecável, era perigoso. Firme e atento para despejar. Veo que estão jogando mais por os costados Assim é, sabe que coincido contigo? E fazem bem, a defesa está demasiado cerrada É uma boa forma de abrir o oco A temporada não começou muito bom não, Ceci Primeiro jogo da temporada eu perdi 2x1 Vira daí Começa a observar os jogadores do outro time também Para fazer possíveis transações O cara é bom hein Já dá para ver que é diferenciado Já dá para ver que é um atacante diferenciado Olha lá Bom dia Ninja, seja muito bem vindo Vai rodando a área O Ascoli do Perú Opa É pênalti O juiz marca pênalti Tem pênalti no pés Tem pênalti no pés Tem pênalti no pés De abrir o marcador De abrir o marcador Nunes Recém-chegado Olho no lance É... 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 Do Ascoli Lá dentro Lá dentro O balão da bola Está em um gol Está em um gol Grande gol em Fora de casa A máquina só joga a bola por cima Boca! 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 A torcida já tá chamando ele de Nunes Gol, hein? Olha a moral do rapazinho chegando agora! Robo Georgia! Vamos! 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 Se abriu todo, Preúdia! Vamos! Passa, garotinho! Passa, garotinho! Toca mais rápido! É nossa! Tira, Milan, que eu vi! Vamos, 10! Vamos, 10! Vamos, 10! Vamos, Castelo! Fuzila! Olha o gol! Perugi se abriu, cara! Dá pra ver que eles se abriu! Eu não falei pra ti, eu fui! Eu tenho que conhecer o elenco, cara! Conhecer o elenco, saber os pontos deles positivos negativos! O primeiro jogo era esse babaca, né? Não conhece o elenco! O Cinchas e os técnicos de ambos... O destino! O árbitro se acerca, o tranquiliza, e aqui não aconteceu nada! O que é o desafio? O que é o desafio? Não conhece o desafio! Apenas o o efe! Apenas o desafio! Ah, ele não começa a entregar para a soca. Richardinho, bom dia. Ah, goleiro. Ah, goleiro. Na pequena área é tua. Quer me matar do coração? Vamos, agora. Vai, vai lá em cima. Vai. Se la saca de cima. A ver esta. Se metem em uma boa contra, pode terminar em gol. Passa, passa a lateral. Meu Deus, lateral. Cadê o lateral? É nossa, é? A pelota saiu, e é saque lateral. O entrenador decide realizar outro cambio em seu equipo. A isaque lateral. Meu Deus. Se la saca lateral. Sério precisa. Vamos. Ai não Não Salva o goleiro outra vez Vamos pra cima deles Sim Richard, gosto muito dos pés caras Vamos Lutado com o ataque É chance de tomar a guna no contra-ataque E sigam chocando contra o paredão Assim vai ser difícil, muchachos Lá em cima, Canotinho Lá vem palestra Já pediu aqui no meio Recebeu Vamos, goleiro Vamos, vamos Vamos, Nunes É agora É agora, garotinho É agora, garotinho Lá dentro Gol Toca no Nunes que é gol Toca no Nunes que é gol É o Nunes É o Ninho É o Nunes matador Tô chegando Tô chegando Tô chegando Nunes matadora É o segundo gol dele na estreia Gosto sim, cara Gosto simples Gosto simples Tem bastante jogo de terror E aí Tá E aí O Perugia não está entendendo nada Está tomando dois Pous em casa A classificação parece Tá indo pro brejo do Perugia Só um desastre Tirou o Asprey da próxima fase Na Copa da Itaja Tira daí Vai querer vir da bicicleta aqui Tira 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 Não podemos tomar boca Tira 86 Contra-ataque outra vez Eu falei pra vocês A máquina botou pro ataque Tira daí Não podemos tomar gola agora Não podemos tomar gola agora Gol do Perugia A máquina inteligente é aumentada Acabou Alé No finalzinho com o mesmo gol Acabou Acabou Foi de casa Vencemos a primeira com o Ascoli O nosso torcedor ilustre do Ascoli O Fulinha Vamos pro jogo da volta agora Galera Galera Muito obrigado Sete pessoas assistindo aí Dez likes Vamos pro jogo da volta Vamos pro jogo da volta Agora é em casa né Rec O que você vai ficar E aí O que você vai fazer Não pode tomar gola O que você vai fazer Nego O que você vai fazer Então E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é? O que é o jogo? 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 Técnico do Barão! O que é o jogo? O que é que o Alisson? É o Ninho Nunes, é o matador pistoleiro O Suárez, no Barcelona tem o Suárez pistoleiro E nós temos um pistoleiro aqui na Itália Nunes É agora, de novo Ah, essa jogadinha não passa Por enquanto está indo para o pênalti Carsem, palester Opa Foi nada, levanta E se Vira o jogo, vira o jogo Vem os carcas, vem os carcas Buen centro ao área Pita o árbitro, falta clara, tiro livre Vem os carcas do jogo Vem os carcas do jogo Tocou no meio aqui, ó. Ah, agora é o time. Como é? Tocou no Castellini. Vem dar um jogo aqui, ó. Vem dar um jogo aqui, ó. Vai lá dentro! Boa time! Uh, Patemo! A vaga é nossa por enquanto. É agora! É agora! Mais um! Vai virar essa baranga! Aqui no meio! Uh! Perú já botou full-ataque agora. Dá pra pegar um contra-ataque. Bate bola pra cima. Eles botaram full-ataque. João Nunes. Escola! Escola! Calou! Aqui! Tocou no meio! Isso, garotinho! Ah, a zaga tá ligada! Não vamos, eles tão jogando full-ataque. É agora! Toca no Nunes! Toca no Nunes! Fuzila! Uh! Deve abrir o marcador. Que partido tão tenso! Dovido! 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 Deve abrir o cede! Dovo! Dovido! Dovido! Um! Vamos, meu garotinho, vamos, garotinho, vamos, garotinho, toca no Nunes que é gol, toca lá em cima no Nunes que é gol, ah, tem que tocar no Nunes, galera. Não, a máquina sempre com essa jogadinha, um gol, acho que eles passaram, cara, porque eles fizeram mais gol fora de casa, ah, não. Final do jogo, não, ninguém merece. Ó, viu? Uma combinação fantástica, como se entende nestos dois jogadores, e quando se encontram, são peligrosíssimos. Não acredito, cara, um jogão desse nós vamos ser eliminado. Esse muchacho vira inspirado, vira direto ao gol, segundo gol em sua conta personal. Saca o balão e aleja o peligro. Ah, eu acho que ele vai ser eliminado da Copa da Itália. Ah, que bobeira, cara, sempre a mesma jogadinha, a máquina faz o gol. Tem que marcar aquela jogada que ela faz. Quatro minutos de acréscimo. E o Vasco vai dando adeus da Copa da Itália. Passaram? Ah, foi eliminado, gente. É o final da ilusão de este equipo se queda eliminado. Increíblemente, apesar de haver ganado em condição de visitante... Só tem o campeonato italiano agora. Só que ele ligou lá no finalzinho, no primeiro jogo, me quebrou. Opa, já tá facilmente, ó. Porque você já está lheado, gente. Quando se Vocêveste por aí, gente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto